Música Eu sou o Frei Sandro Roberto da Costa, sou fradio franciscano, moro aqui na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem da Rocinha. Sou paroco aqui. Aqui a nossa paróquia é constituída justamente da sede, da matriz. Nós temos oito capelas, algumas capelas em alguns lugares bastante de fratura social. Toda a Rocinha é lugar de fratura social, mas algumas dessas capelas se encontram em lugares bem difíceis. Temos justamente por causa do tráfico, por causa da situação também de pobreza. Temos algumas um pouco mais fortes, um pouco mais desenvolvidas. E praticamente aqui, segundo o IBGE, chega em torno de 100 mil pessoas na comunidade, no número de habitantes. Na verdade, para a população, dados extra oficiais. Alguns dizem que a comunidade chegaria em torno de 150 mil pessoas. Então, dá para imaginar o trabalho que uma paróquia, apenas num lugar como esse, o número de pessoas que tem para serem trabalhadas, evangelizadas, com quem temos que anunciar o evangelho, é um grupo bastante grande. É a única paróquia aqui da nossa comunidade, da Rocinha. É uma paróquia bastante animada. Nós temos aqui uma vida bastante ativa em termos de pastorais. Mas também é uma paróquia típica da Arquidiocese do Rio de Janeiro. A grande maioria das pessoas que moram aqui na Rocinha, a grande maioria dos paroquianos, são, a maioria deles são provenientes do Nordeste brasileiro, principalmente do Ceará e da Paraíba. Claro que outros estados também, a grande maioria, pessoas vindas do mundo rural, em busca de melhores condições de vida. Então, isso também faz com que seja uma comunidade que tenha um certo ar, assim, mais tradicional, um certo ar, quase que com uma mentalidade de religiosidade do interior, religiosidade popular, do santuário. Muito forte na mentalidade das pessoas, o santuário de São Francisco das Chagas, do Canindé. Tanto que o número de franciscos que nós temos aqui é bem grande, o número de josefas também, não é? Maria. Então, ainda as pessoas mantêm muito esse vínculo, um grande número deles, todos os anos, aqueles que podem, voltam para as suas terras. Então, estão na Rocinha, mas com uma mentalidade ainda muito forte ligada às suas origens, às suas tradições culturais e religiosas. Olha, eu acho, acho não, tenho a certeza de que aqui é o lugar dos franciscanos. Aqui é o lugar onde, com certeza, Francisco moraria. É o lugar dos grandes desafios modernos, é o lugar de uma necessidade dos frados estarem presentes, sim, para ajudar e para também evangelizarem, assim, com a presença da paz e do bem, que é o nosso carisma franciscano, estar no meio do povo, ajudá-los a encontrar caminhos, também nós sendo evangelizados por todas as pessoas que moram aqui. Aqui é uma realidade difícil, porém uma realidade muito bonita. Eu estive aqui por seis anos, fui muito bem acolhido e a gente pôde desenvolver um bom trabalho de evangelização. Hoje, os frados continuam fazendo um bom trabalho de evangelização e é o lugar dos franciscanos estarem. E aí Legenda Adriana Zanotto A igreja do Rio de Janeiro tem uma longa tradição de estar presente em todas as favelas, todas as comunidades. Seja com padres diocesanos, seja com os padres religiosos. E aqui, em Vintina Rocinha, há alguns anos que a ordem dos padres menores assumiu a responsabilidade de continuar o trabalho que já vinha acontecendo aqui, levando adiante o trabalho da Arquidiocese. E é claro que a importância de ser sinal de fraternidade, de imunidade de fé, que ao mesmo tempo ajude as pessoas a verem a sua fé em Cristo, é fundamental e importância. Porque no meio de tantas pressões, violências, dificuldades, de tantas ideologias e políticas, a vida cristã, o Evangelho, é essencial para dar uma luz nova a essa população. Aqueles que vivem para o Evangelho, vivem seus votos religiosos, vivem como unidade, como irmãos, são chamados, gente, a ser essa presença, esse sinal de que em Cristo nós podemos nos amar, fazer o bem e transformar o mundo. São os grandes desafios do mundo urbano, os grandes desafios das comunidades nos meios empobrecidos. E a Rocinha, um dos maiores desafios, justamente, é a pobreza. E uma pobreza que a gente percebe que aumenta dia a dia e vem buscar alento, não apenas o alento econômico, em termos de uma ajuda para uma cesta básica, mas à medida que a pobreza avança, que avançam as dificuldades em geral, econômicas também, desemprego, etc., Aumentam também os problemas sociais gerais, problemas psicológicos, a violência, falta de segurança, falta de um ambiente propício para desenvolver o diálogo em família, o problema do alcoolismo é muito grande, a violência contra a mulher. Uma sociedade aqui, assim, eu digo isso para todos, inclusive nas celebrações a gente lembra isso, Uma sociedade, assim, muito machista ainda, que não respeita as questões de gênero, como em muitos lugares, não é? Mas aqui, de um certo modo, justamente por causa da proveniência. Então nós temos alguns desafios muito próprios dessa realidade de mundo urbano, mas de um mundo urbano no meio de uma violência que todos já sabem, em função do tráfico, das drogas, não é? Mas também a violência gerada pelo desemprego, pela falta de perspectivas, pela falta de segurança, pela falta de moradia, pela falta de saneamento. São muitos desafios, mas eu acredito que o maior deles seja ainda a violência, sobre todos os aspectos, não só a violência das armas, do tráfico, mas também a violência do abandono, a violência do descaso, a violência, as várias formas de violência que possam existir, elas se multiplicam aqui, dada a grandeza desta comunidade, o tamanho desta comunidade. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.